Então essa música também me marcou muito, e o Márcio, aproveitar também que ele falou aí que tá assistindo a gente, mandou um abraço, o Márcio cantou ela, cara, como poucos caras tem peito pra cantar essa música, ele cantou ela com muita verdade, o arranjo do Leandro é muito bonito, o Leandro também tocou muito nela, tem uma coisa muito bacana, mas o Márcio mandou brasa nela, assim, a música que... Interpretou como a gente falou no começo, da forma que a música pedia, né? E ele chora no cura, e ele canta do mesmo jeito no show, você vai no show do Márcio, ele não desafina na música, ele canta com a mesma intenção, parece que ele parou no tempo, nesse sentido, o tempo não passou pra ele, ficou igual o vinho, ficou melhor. Então Nani pra mim também é uma música maravilhosa, eu tenho muito carinho por ela, como tenho por todas, mas tem aquele negócio assim, do filho, né? Como muita gente fala que o compositor vê as músicas como filho. Então normalmente as músicas novas é que a gente tem que tomar mais cuidado, você tem um filho pequenininho, você tem que pegar na mão dele pra atravessar a rua, tem que dar banho e tal. Então a música nova eu penso um pouco assim também, eu quero dar visibilidade nela, mostrar pras pessoas, ó, fiz a música nova, e aí você quer cantar mais e mais pra ter mais visibilidade, sabe? Porque Deiree já acontece, Deiree muita gente já sabe que é minha. Nani, Canda Razão no Morro, tal, tal, tal. Então as novas, que é o que eu procuro mostrar nesse trabalho. Assim, a nossa vida ela é feita de momentos assim que marcam e transformam a nossa vida, vamos dizer assim, né? E com certeza Deiree, voltando em Deiree, foi o que mudou a sua vida, acredito, né? Uma das composições, a composição mais marcante da sua vida, né? Tu lembra exatamente o dia que você compôs, como é que foi essa composição assim, o que você tava fazendo? Falei, pô, vou parar aqui e tal, e compôs essa música. Você lembra exatamente do dia que compôs essa música? Se foi num dia só, né? De repente foi uma música que você terminou depois, tal. Eu te conto, então, eu namorava uma menina no bairro que eu nasci, na Brasilândia. Ela, minha vizinha, morava do outro lado da rua da minha casa, eu tinha um problema de relacionamento com ela, mas não era por ela, era com a família dela. E assim, eu tinha que encontrar com ela escondido, buscava ela na escola, deixava ela na esquina da casa. Eu era moleque também, ela muito jovem, né? E aí, quando, foi em 92, e aí tudo começou a acontecer na minha vida. Em 93 eu entrei no Gamação, como eu falei, comecei a fazer televisão, música, tocar no rádio, e as minhas músicas começaram a ser gravadas. E aí, eu mudei de casa, eu comprei uma casa num bairro seguinte ali, na freguesia do O, e aí eu peguei e chamei ela, conversei com ela, falei pra ela que eu não ia ficar mais com ela, porque eu ia mudar de casa, ia mudar de bairro, se bem que era perto, mas que eu sentia que eu ia prejudicar a vida dela. Ela falava, vamos casar, escondido, vamos não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que tem um pouquinho, não o que é a minha vida ali. Mas aí, quando eu mudei pra essa outra casa, eu mudei pra uma casa melhor, um sobrado, eu lembro até hoje, que eu não tinha churrasqueira, tinha churrasqueirinha de ferro, né? Aquela, não sei como é que fala aquilo, assim, quando, não sei como é que fala aquela de quintal, assim, como é que chama aquilo? Churrasqueirinha? Pequenininha? Portátil? Eu te mando aquela. E aí, eu mandei fazer uma de alvenaria mesmo, entendeu? Então, eu fiz uma grandona, assim, na minha garagem, não tinha telhado em cima da garagem, eu mandei pra um telhado colonial, então, uma casa um pouco melhor. Pus uma banheira no quarto, nunca tive isso na minha vida. Então, eu tava começando a melhorar de vida ali, Nani, tocando e tal, e hoje, eu viajando bastante. E aí, eu chamei ela pra conversar e falei que ia terminar mais por isso mesmo, né? Porque, ou eu casaria com ela e enfrentaria todo mundo, ou eu não tive vontade de fazer aquilo, não por mim, por ela também, porque ela era muito nova. E aí, nessa outra casa, eu fiz derê, nessa casa que eu te falei. Então, talvez, inconscientemente, porque eu não fiz pensando em ninguém, assim, mas eu acho que tem um pouquinho meu dessa história. Mas tu pensou em algum artista? Não, não pensei. Essa foi... E aí, eu acho que tem um artista.